Rodrigo foi através de João Itadanta, junto lá com o Wesley, aí eles vinham me ligando e eu falei atrás aí com medo de não dar certo e deixar o certo pelo duvidoso, mas assim, o cabra com medo de errar, mas mesmo assim eu fui, aí eu disse, eu vou arriscar. Foi, não deu certo também, não foi por causa do patrão que o Wesley é excepcional, o patrão diferente, ia pro ar, brincava com a gente, que o patrão hoje é bom, aquele patrão, tem que ter o respeito, né, Rodrigo, tem que ter o respeito com o patrão, mas assim, eu tiro eu com o Romário, eu queria que ele tivesse aqui, mas eu na corrida, aqui, brinco, é bom demais. Deixa o cara à vontade, né? É, deixa à vontade, e o Wesley ia lá no ar, brincava, contava história, sempre aquela pessoa, gente boa demais, não tinha o que falar dele não, mas assim, não deu certo, não, eu peguei e disse, o Wesley é melhor, porque nós não estávamos correndo, no tempo, as beijas tudo machucadas, ele só estava com as beijas que ele corria e com o Silvio Estrela, e hoje, por causa de acompanhar a galera aí, tem que... Tem que ter ritmo, né? Tem que ter uma sequência? É, tem que ter uma sequência, aí nós ia uma corrida uma vez, por meio, quando ia, aí ele disse, Tiago, fica à vontade, mas se quiser ficar aí, pode ficar, não, eu vou, eu vou, vou sair, aí peguei e saí, mas foi bom demais. Tchau, tchau.